A aula de hoje vai abordar o tema machixe. Não esse machixe, mas sim o machixe como ritmo musical, que surgiu primeiro como dança, logo após como música. Para alguns ele era polka com o batuque do mundo, para outros era o mundo com a marcação de polka. Mas na verdade ele era o que misturava a música europeia com o batuque, com o ritmo das terras africanas. O machixe é um tipo de dança de salão brasileira criado por a Floresta Mendes. Teve seu origem no Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX, justamente quando o tango dava seus primeiros passos na Argentina, no Uruguai, do qual o machixe forfia algumas influências. Ele é dançado a um ritmo rápido, de marcação dois por quatro. Ele sofreu as influências da polka, do lumbro, das habaneiras, do tango. E por isso, para alguns, o machixe é considerado como o tango brasileiro. Até o sujimento do samba, o machixe foi o gênero da santa mais importante do Rio de Janeiro. A música que iremos apresentar agora é o machixe de Chiquinha Gonzaga e Machado Careca, de 1895. Há muito tempo atrás, lá no início da República, essa música fez parte de um grande escândalo, que ficou conhecido como A Noite do Porta-Jacques. Em 1914, a então Primeira-Dama da República, Naide Tefé, organizou um grande jantar para o presidente Hermes da Fonseca. E para esse jantar, ela convidou seu amigo Catulo da Paixão Cearense para tocar no violão ao seu lado, o machixe Corta-Jacques. Foi um escândalo total. A sociedade conservadora do Rio de Janeiro ficou indignada. E no dia seguinte, essa matéria estava em todos os jornais. Rui Barbosa, que era adversário político e senador da República, fez um discurso inflamado no Senado, dizendo que o machixe era a dança mais grosseira, mais baixa e mais chula de todas as danças selvagens, irmã e gêmea do caterete, do batuque e do samba. Então vamos ver como era essa dança? Rui Barbosa, que era um escândalo. Rui Barbosa, que era um escândalo. A hipótese de que a planta machixe foi quem batizou o nome dessa nova dança, que, por assim dizer, também brotava nos quatro cantos da cidade, assim como o Ritmo, quando surgiu em todo lugar seu ouvido. E para outros, era porque era algo simples e rasteiro, como uma das características da dança. Pelo seu caráter lúdico e sensual, foi algo de fortes preconceitos, sendo rotulado de indecente por grande parte da sociedade da época. Com isso, os principais compositores usavam o nome tanto brasileiro para esconder a relação de suas composições com o machixe. Falando da dança, ela foi popularizada através dos clubes carnavalescos, do teatro de revista e sendo divulgada pelos grupos de choro, pelas bandas de música e pelos pianistas populares. Assim como o tango, esse estilo também foi exportado para a Europa e os Estados Unidos nos primórdios do século XX. E também ganhou notoriedade entre os franceses através do requintado, dançarino, look. Entre os principais cultores do gênero, não como dança e sim como música, destacam-se Irineu de Almeida, Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha e Sebastião Cirino, que é o duque. E falando um pouco dele, ele foi para Paris com a proposta de trabalhar em medicina. Mas, como eu gostava muito de dança, ele começou a participar, a frequentar as boates lá na França. E através dele, o estilo se popularizou. Ele começou como dançarino e mais na frente ele começou a fazer as suas próprias composições. E uma delas é O Cristo Nasceu na Bahia, que você vai ouvir agora. Dizem que Cristo nasceu em Belém, a história se enganou. Dizem que Cristo nasceu em Belém, a história se enganou. Cristo nasceu na Bahia, meu bem, e o paiano criou. Até então, as partituras apresentavam o nome Tango Brasileiro. As primeiras partituras a apresentarem o nome Machixe, como gênero de música, só apareceram por volta do ano de 1902 a 1903. A mesma variação, só que agora usando acordes. O próximo exemplo está na composição da Chiquinha Gonzaga, Corta-Jaca. Já é uma xixa mais elaborada para a parte do instrumental. Música 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 Um pouco da história do machixe foi contado através desse vídeo. Foi elaborado para a matéria de História e Cultura da Música Brasileira, ministrada pelo professor Gustavo Quitanilha, do Instituto de Ensino Superior da Mapa IESAP, pelos acadêmicos Carlos Magno, Lucas Miranda e Ivaí Martins. Obrigado, até a próxima. Música 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 Música